Estúdio Obrigado a você que acompanha a Estúdio TV Damos início a uma série de reportagens, entrevistas, bate-papo na verdade sobre o Outubo Rosa Este mês que a gente tanto lembra a prevenção ao câncer de mama e a outros tipos de câncer Nós vamos contar histórias de pessoas que já superaram a doença mas principalmente nós vamos falar sobre um trabalho importantíssimo que acontece em Veranópolis o trabalho da Liga de Combate ao Câncer Para isso a gente vai conversar com a Ivânia a Ivânia que é presidente da Liga de Combate ao Câncer de Veranópolis Ivânia, boa tarde Boa tarde, Dígio Boa tarde, Franciele Para nós é um momento muito importante ter recebido esse convite porque nós acreditamos que as pessoas que hoje aqui vão declarar alguma coisa elas vão declarar com muita sinceridade o que elas sentiram quando ficaram doentes o auxílio que elas tiveram tanto por parte da Liga como por parte dos familiares então é muito importante que as pessoas se deem conta de que quando estiverem doentes elas precisam procurar ajuda se a família não tem condições às vezes mesmo um apoio oral já é suficiente que a pessoa procure conosco que com o maior prazer a gente vai atender Ivânia, conta pra gente um pouquinho qual é o trabalho que a Liga proporciona aqui em Veranópolis para quem necessita, na verdade para quem necessita de utilizar o nosso serviço o primeiro passo, que é o mais importante, é fazer o cadastro então a pessoa chega até a nossa entidade com um documento que comprove a doença seja qual for o tipo de câncer que ela tem, a gente ajuda e a partir do momento em que está comprovada desculpe, essa doença a pessoa, nós começamos a dar auxílio então o nosso auxílio é feito sempre através de medicação através de complementação de exames suplementos especiais naquilo que a pessoa necessita porque às vezes as pessoas necessitam mais alimentação outras precisam medicação mas a todos os que comparecem ali a gente dá algum tipo de ajuda Ivânia, você deve ter visto muitos casos acompanhado muitos casos como é que é essa primeira reação quando a pessoa recebe? como que vocês fazem esse acolhimento da pessoa? olha, nós sempre procuramos receber as pessoas com o maior carinho porque quando elas chegam ali elas já estão bastante fragilizadas porque elas recém souberam a notícia da doença os familiares também se encontram mais fragilizados então a gente procura acolher e orientar e consolar também essas pessoas e que tenham muita fé e que procurem o tratamento porque hoje ninguém precisa morrer de câncer hoje existem muitos tratamentos então a pessoa tem que ser persistente tem que ter fé e continuar com o tratamento que ela segura você mesmo comentou Ivânia da questão financeira que vocês acabam ajudando com exames, com remédios de onde vem esse recurso da Liga? esse é o nosso maior problema os nossos recursos a dever de toda a população que nos ajuda assim através de carnês, de doações a gente sempre recebe alguma coisa e como o nosso custo é bastante elevado às vezes a gente sofre um pouquinho mas a gente nunca deixa de atender ninguém por outro lado nós recebemos ajuda da prefeitura também nos ajuda uma parte a nota fiscal gaúcha as atividades que a gente realiza para arrecadar recursos e mais as doações que o pessoal faz que nos ajudam a levar à frente o nosso trabalho e como é que as pessoas fazem para que se querem ajudar a Liga? como é que fazem? nós temos um carnezinho que a gente distribui ali mesmo na Liga é só a pessoa chegar lá e pedir e pode colaborar com qualquer quantia tanto mensal como semanal como até por ano a gente não tem exigência mínima nem de valor e nem de tempo então a pessoa pode contribuir como ela quer se eu não tenho dinheiro e quero ser um colaborador da Liga posso também? pode, pode colaborar ou não quero colaborar quero colaborar com dinheiro e também quero ser um colaborador posso também? pode, pode nós aceitamos as meninas que trabalham ali conosco são todas voluntárias voluntárias ninguém ganha nada para exercer essa atividade de voluntária então nós aceitamos as pessoas que se dispõem a ajudar é só ir lá conversar conosco que a gente procura dizer o que a gente quer principalmente porque o que nós precisamos é de pessoas que se dediquem é o mais importante para nós é que as pessoas que se candidatem como voluntárias que se dediquem ao trabalho porque mesmo sendo voluntária não se exige que a pessoa vá lá todo dia o que pague uma quantia X o que a gente quer é que quando a pessoa se candidata a ser voluntária que ela se dedique à causa Ivânia nós falamos desta questão nós estamos lembrando nesse mês de outubro a questão da prevenção ao câncer de mama e outros tipos de câncer como que você vê essa questão da prevenção? qual a importância da prevenção? olha hoje a prevenção é o melhor caminho para a cura por quê? porque quando a pessoa descobre que tem alguma coisa e se ela não esteve prevenida não realizou nenhum exame não fez o que era necessário aí, como é que eu vou dizer a pessoa se sente arrasada muito mais do que se ela fez os seus exames preventivos e por uma causalidade adquiriu a doença então a gente sabe que as pessoas ficam muito fragilizadas então a gente procura ajudar de uma maneira ou de outra e que elas cheguem ali com a esperança de que alguma coisa elas vão receber por nosso carinho ajuda financeira às vezes através de exames, suplementos especiais e até alimentação então com a ajuda de todas essas pessoas e poder público, a Norte Fiscal Gaúcha a gente consegue levar adiante o nosso trabalho às vezes meio suado, às vezes patinando um pouco mas graças a Deus a gente tem conseguido ajudar todo mundo acho importante lembrar isso que você lembrou agora da questão da Norte Fiscal Gaúcha e até mesmo as outras ajudas é importante lembrar que tem que dedicar a liga aqui de Veranópolis que daí vai ficar mais legal porque tem outras ligas também, né? mas é importante que venha para a nossa região para a nossa Veranópolis para vocês poderem ajudar também, né? com certeza, com certeza é muito bom quanto mais recursos a gente recebe mais benefícios a gente pode adicionar para os doentes que ali estão, né? muito bem, Ivânia, obrigado por nos atender parabéns por esse trabalho, a Frente da Liga para você, todas as meninas lá que trabalham eu sei que são muitas pessoas engajadas e muito sucesso e muita saúde a todas tá, muito obrigada pela oportunidade eu acho que esse vai ser um trabalho muito interessante acho que as meninas vão se sair bem nos seus depoimentos e acho que na realidade elas vão falar com bastante sinceridade sobre o que aconteceu com elas e de que maneira elas foram auxiliadas por nós às vezes a gente até gostaria de fazer mais ajudar mais pessoas mas tem pessoas que até hoje não sabem que existe uma liga em Veranópolis importante, é esperança então eu acho que isso é importante para divulgar o trabalho da liga também contem sempre conosco tá bom, muito obrigada e nós também, muito obrigada tá, e falamos com a Ivânia ela que é presidente da Liga de Combate ao Câncer aqui de Veranópolis a Estúdio TV vai mostrar nos próximas noites você vai acompanhando por aqui depoimentos depoimentos de pessoas que enfrentaram a doença e que tiveram a ajuda da Liga de Combate ao Câncer de Veranópolis e também, claro, lembrando este mês de prevenção o Outubro Rosa que a gente tanto vai falar e fala nesta data eu sou Didio Lusato e essa é a Estúdio TV e essa é a Estúdio TV e essa é a Estúdio TV